Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vozes Espetaculares aqui do seu canal Voz Inteligente. Eu sou Michele Barsan, cantora, professora de canto e de técnica vocal e apresento a vocês a voz naviosa e swingada de Lenê Andrade. É isso aí pessoal, dia de sexta-feira é dia de indicação de vozes maravilhosas, brasileiras ou internacionais, para que vocês que ainda não conhecem esse artista possam curtir o trabalho dele, pesquisar mais coisas, saber um pouco mais da vida e ir ampliando a sua biblioteca musical, vocal também. E não podia deixar de fora a Lenê Andrade, que é uma pérola da música brasileira, uma das melhores que nós temos. O foco dela é jazz, então é um espetáculo. E essa música que eu trago para vocês hoje, na voz de Lenê Andrade, é uma música de Durval Ferreira e Maurício Einhor, e está na vida da Lenê Andrade desde a década de 60. Então a primeira gravação que ela fez foi nessa época. Essa música, ela tem letra, tá? Mas a pérola que eu trouxe para vocês é fazendo com que a Lenê mostre a sua versatilidade como uma cantora de jazz, assim, espetacular. Ela dobrando com um instrumento de sopro, está um espetáculo. Então, para que vocês tenham ideia, que a voz, ela não é um instrumento que pode somente ser, que tem que ser usado somente com letra. Ela faz parte do mundo instrumental também. Ela é um instrumento solista, com, sem letra. É maravilhosa. E a Lenê, nesse ponto, ela foi, assim, imbatível. Impossível não trazê-la com essa gravação. Espia só o que vem. É deixar a gente enlouquecida. Espetáculo. Por via das dúvidas, além dessa gravação que eu mostrei para vocês agora, eu vou deixar também o link da gravação com a letra, para que vocês sintam a diferença que isso tem. A gravação original que eu tenho aqui é do álbum Lenê Andrade, que foi lançado em 1984. Tem a letra, toda bonitinha e tal. Mas a principal que eu quero que vocês ouçam com muito carinho, com muita atenção, ela foi difícil de achar, assim, mais detalhes. Mas assim que eu tiver, eu boto nos comentários para que vocês tenham uma ideia. Mas deliciem-se com essa interpretação espetacular de Lenê Andrade com a música Batida Diferente. Quase que eu não digo o nome da música, né? Fiquei tão empolgada com tudo que eu quase que eu esqueço. Mas não perde essa. Batida Diferente com Lenê Andrade. Instrumental, sem letra, tá? Só no vocalize, só no dabadabadá, a mulher arrasa. É assim de... Ah, esquece. Eu fecho meu livro, pego meu banquinho e vou embora. Porque é um arraso. Eu espero que vocês gostem, gente. E que o fim de semana de vocês seja iluminado por essa mulher. Até então, deixo vocês com Lenê Andrade. Tenha um excelente final de semana. E não esqueça que na próxima sexta tem mais vozes espetaculares aqui no canal Vozes Inteligentes. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquela clicada bacana no joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para não ficar de fora de nada. Se achou bacana, lembrou de alguém, compartilha com o amigo. Que eu espero que vocês curtam bastante. Aproveitem todo o conteúdo que tem no canal, ok? Até mais, queridos. Tchau, tchau.